Quero fazer uma pergunta extremamente importante para todos vocês aí do chat Uma pergunta assim muito, 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 muito importante Hoje vai dar bom no CSGO.net? Vai dar não, ó o Yuri, ó o Yuri, o Yuri falou que não vai dar não, velho Óbvio que vai, claro que vai, 100%, é isso Não, até os meus inscritos não estão confiando muito não Manos, vou ter que provar para vocês o contrário Vou ter que conseguir aquele profitezinho monstro Aqui no CSGO.net E manos, estamos com 700 fucking dólares e 700 bonus points para ter aquele profitezinho lindo Se você quiser entrar no CSGO.net, o link está aí na descrição Clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda E utilize o cupom promocional SAULO S-A-U-L-L-O para você ganhar 40% de bônus no depósito É a mesma coisa, se você depositar 10 dólares, você vai receber 14 Se você depositar 1.000 dólares, você vai receber 1.400 Então é sempre a mesma proporção 40% Além disso, você usando o cupom SAULO no CSGO.net Ainda participa de sorteios mensais E o sorteio mensal do mês de agosto É de uma carambite Doppler De 4.000 reais E para você participar, é só usar o cupom SAULO no CSGO.net E mandar print no formulário Bora 5 caixas do Fallen para começar bem Bora Bora Hum, deu Bora Mais duas do Fallenzão, velho Fé que o Fallen vai dar bom Bora, 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 bora Quase que veio a Fire Serpent Mas, ah, que merda Vamos lá, mano Estamos aí então com 785 dólares Os bônus points não deu muito bom não Mas fica vendo Caixa Saulo 10 vezes só vai Eu não quero nem ver Vou até deitar aqui na cadeira, papito Porque eu não quero nem ver o que deu Ó Tô deitado aqui tranquilo De volta Ó Opa Vieram coisas boas Chama Chama do Red Profit A casinha Casey Hardner de papito Mano, vamos guardar ela Inclusive já vamos solicitar essa casa Vamos Imagina se Vem pro dinheiro, papito Vamos lá, mais 10, velho Bora, mais 10 Mais 10 do Saulão Mais 10 caixinhas do Sauleira Bora A Vulcan é tipo muito boa Mas as outras dela é uma trollada É, ainda deu até que ok, velho 174 dólares Mano, vou fazer o seguinte Contrato com todas menos a Vulcan Que essa Vulcan aqui tem uma meta especial pra ela Vamos ver o que vai vir aqui Bum Nossa Abalo Mano Não, é tanto a bala que eu quero virar no Eu quero que vire 90, velho Eu quero que vire 90 dólares isso aqui Já foi Qual a chance de dar bom? Zero Zero Porcentes E manos, vamos pra caixa que tá bugada, né? É lógico Felipeira A caixa mais bugada do CSGO.net Ai, mas eu abri 10 de uma vez A caixa do Felipeira é bom abrir de uma em uma, velho A do Felipeira é bom abrir de uma em uma, ó Deu a bala, deu a bala De uma em uma é o esquerdo Aí, ó Aí, ó Fala dela Fala dela De uma em uma é o para, velho Uma em uma é o para, velho Vamos fazer o seguinte Vamos abrir mais 6 vezes Uma, deu merda Duas, deu o God pra caralho Três, deu merda Quatro, deu merda Cinco, deu merda Seis, vai dar bom É Sete Oito Nove Dez Para Opa, chegou a cá Chegou a casinha Velho, eu já vou até aceitar ela Sem nem ver como que ela tá, velho Ela vale 631 reais É, veio field tested E vamos ver no inventário Vamos lá Inspecionar no jogo Opa A caixa de luva voltou, mano Eu quero abrir 100% ela Vou vender agora o resto que sobrou aqui Mas antes, vamos ver Opa, CS atualizou Temos novidades F faca, velho F faca Mano, não veio o blue jam Mas ela parece que tá bonita Vamos dar uma olhada nela dentro do jogo Ó, se liga como é que tá a casinha, mens Ela tá com bastante dourado até Tá com um pouco de azul ali Perto da madeira Mano, tá bonita Não é feirão O que vocês acharam? Deixa aí nos comentários Achei ela bem bonita O cano dela tá todo dourado, olha E manos, agora vamos para a caixa que acabou de voltar para o CSGO.net depois de muito tempo A caixa de luvas ficou meses e meses fora do site E agora retornou para o CSGO.net Mano do céu E as luvas que tem aqui é tudo luva absurda, papito Essa caixa acabou de voltar para o CSGO.net Passou, passou, passou Um abalo, eu acho 150 Dá para a gente vender e abrir mais uma, vai Tem que dar bom, velho Tem que vir uma luva top Abalo Abalo nada Forra de abalo, velho 312 nol Nunca duvidei dessa luva Vamos mais uma Vamos mais uma Mano Nem ferrando Nossa, agora foi abalo mesmo Se passasse para Snow Leopard Nossa, agora foi abalo para caralho Mas 191 Eu vou abrir 10 vezes a caixa do Felipeira No modo rápido Veio uma USP com fã Veio 211 Eu vou jogar 211 no contrato de trocas 211 no contrato, doideira total Veio 161 Eu ia tentar um aprimoramento para tentar abrir uma de faca Uma de luva, só que eu vou pegar essa Classic, velho Dropei um iBuyPower hoje, papito Mandei até no grupo da resenha do Telegram Nem fudendo, deixa eu ver Aí, clã Uma nova notificação de troca Chegou aqui a faca clássica aquecimento de aço Padrão Padrão mil reais Mil reaizinho Abrir Padrão Vamos ver como é que ela está Sem views Mano, ela está com bastante dourado Mas tem bastante azul no meio Float 020 Float bom para uma food feste Mano, eu quero ver agora esse inscrito Que, mano Que, que Pera aí Manda lá no Telegram para mim, papito Esse inscrito está no meu grupo do Telegram No Saldo Tips Para quem não sabe, é o meu grupo privado Que eu mando as tips de caos para a galera postar, né As caos para a galera postar nos jogos Que eu acho que eu estou mais confiante, no caso É o mesmo inscrito que ganhou o sorteio de ontem Da live É o Sucker É o Sucker BR E aí ele falou Pô, Saulão Hoje eu estou muito sortudo Além de ganhar o sorteio da sua live Eu ganhei esse adesivo Aí ele mandou esse vídeo aqui Que ele ganhou um Vox Solo Que vale muito a pena Ele ganhou um Vox Solo Que é absurdo Vale dois mil dólares esse adesivo Deu God Olha o que esse inscrito fez, irmãos É uma coisa surreal Esta cápsula que o inscrito abriu Vale praticamente 10 mil dólares 50 mil reais 9.300 e poucos dólares Isso dá 49 mil reais O Virtus Pro O Reason Gaming O Naive Clã Mystic 3D Max Small Sports E o iBuy Power 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 4 Chances de se fuder E uma chance de brilhar Preço dos adesivos Katowicz 2014 Esses aqui são os adesivos normais Sem ser holográfico, tá bom? Esse aqui é holográfico no caso Pra dar bom Ele gastou 49 mil reais 9 mil e poucos dólares, né? Se viesse um Clã Mystic holográfico Daria ok Se viesse um Quais são os adesivos que podem vir aqui? Vamos lá Vamos em um por um Vox holográfico 2014 Vox holográfico Vamos ver se daria God Ou se daria merda Vox holográfico Tá aqui 22 mil dólares Nice demais Se viesse o Vox Se viesse o VP Olo VP Olo 7 mil dólares Ele perderia aí 3 mil dólares Se viesse o Risen Gaming Ele ganharia 53 mil dólares Daria God também Se viesse o Na'Vi Olo Cadê o Na'Vi? Acho que tá na primeira página 15 mil dólares Daria God Se viesse o Clã Mystic Olo 9 mil Daria ok Se viesse 3D Max Eu acho que 3D Max É a bala viu 4 mil Mesmo sendo o Olo 4 mil Seria a bala Se viesse o Mouse Sport Seria a bala 5 mil dólares E E o iBuyPowler Nosso queridíssimo iBuyPowler 54 mil Fucking dólares Isso em dinheiro real Tá galera É tipo Pra vender em Tipo Pix Faz o Pix 283 mil 283 mil 283 mil reais Agora começam os abalos Dos abalos Os adesivos normais Porque na cápsula tem os holográficos e os normais Começando por esse daqui Seria uma merda 1.500 dólares Ele ia se foder Vox 1.000 dólares A bala Nave 700 dólares A bala Clã Mystic 750 A bala Na verdade vale menos Vale menos Porque isso aqui é valor de Steam Isso aqui é valor real Ó Vox 463 Tá vendo É 463 Segundo abalo 500 dólares Terceiro abalo Clã Mystic Cadê o Clã Mystic Tá aqui 500 dólares Tá vendo Vocês entenderam o nível do risco Ele abriu 50 mil reais Pra poder ganhar 5 mil reais Um inscrito do Salon fez isso E mandou esse vídeo em primeira mão pra gente Meu amigo Aqui é uma cápsula e um sonho É o sonho do iBuyPowler Simbora Não Caraca Aí ele infartou Logo depois disso caiu duro Ele ganhou um iBuyPowler holográfico papito Ah mano eu não sei Eu só espero que seja muito real velho Eu espero de coração que seja tipo muito real Até então o inscrito abriu uma cápsula E ganhou um fucking iBuyPowler Vou finalizar o vídeo por aqui Ontem ele ganhou um Vox Hoje ele ganhou um iBuyPowler Ele tá estouradaço Esquece E mano Eu venho nessa Um beijão do saldo pra todos vocês E fui Tamo junto Tchau 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 Tchau